Em Jesus, eu estou sempre aqui O céu é o meu lugar É de onde que eu toque, é pra onde eu vou levar Onde eu vou morar Eu estou sempre aqui O céu é o meu lugar É de onde que eu toque, é pra onde eu vou levar Onde eu vou morar Onde eu vou morar